Meus queridos heróis, o Elvis trouxe essa matéria pra mim e eu fiquei aqui me perguntando se essa matéria era verdade ou eu estava no mundo da fantasia, ali no mundo do avatar mesmo. Elvis, essa matéria é verdade, cara. É verdadeira, é da mainstream media, é lá do UOL, né? Do Splash. Do Splash da UOL. O Splash costuma falar sobre cultura pop e essas coisas. Mas quando eu vi a manchete, quando você me mandou, eu fiquei me questionando. Como que as pessoas tiram um tempo pra fazer uma matéria, politizar uma série? Com qual intenção? Com qual intenção? Não entendo. Com qual intenção seria fazer uma matéria como essa? Atores de avatar debatem papel do vilão da série e citam Bolsonaro. Beleza, a cultura woke... Na verdade seja dita que saiu da boca dos caras, né? Isso, a cultura woke existe, realmente. Não, não existe, não. Pois é, não existe, né? Pois é, não existe. A cultura woke existe, existe essa parada toda dos caras fazerem as suas obras pensando na política do dia, pra detonar um político Y, X e etc. Mas o avatar foi feito nessa intenção? Com certeza, cara. Essa série, essa série avatar é uma série que tem lacração e mesmo as pessoas que não gostam dessa palavra, não gostam de falar, estão aí reclamando da lacração sem nomear, né? Sem nomear o problema. Tem um canal bem famoso aí que é cheiroso, mas ele reclamou inclusive do arco da Katara, dentre outras coisas, né? Mas o que fica mais visível aí, a lacração é isso. E aí, veio agora o ator nessas falas do cast, do ator que faz o Senhor do Fogo, né? Do ator que interpreta o Ozai, fazendo aí uma comparação do personagem com o Bolsonaro, velho. Roda a vieta que a gente vai analisar certinho as falas aí desse ator. Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou o Tony Blair. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais absurdos da cultura pop pra você. Meus queridos heróis, antes da gente continuar, não esquece de curtir, compartilhar e prestar atenção nesse recado aí, ó. Você que acompanha o canal dos Heróis e Mais, você sabia que você pode ganhar dinheiro trabalhando da sua casa? Eu tô falando de você receber uma renda extra de 300, 500, até mesmo 1.000 reais. Então, se você tem interesse em saber como funciona, preste muito bem atenção porque eu vou te explicar. Muito prazer, eu sou o Tom Dimastois. E é o seguinte, você só precisa ter um celular conectado com a internet e ter de 30 a 40 minutos livre do seu dia. Se você tem interesse, você vai fazer o seguinte, tá? Ou até mesmo se você tiver curiosidade. Você vai clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo porque você vai me chamar no meu WhatsApp. Lá no meu WhatsApp, além de te explicar tudo como funciona, eu ainda vou abençoar a tua vida com um minicurso de graça. Esse minicurso, ele tem 4 aulas e você vai saber tudo que você precisa fazer pra você começar hoje a ganhar dinheiro. Beleza? Aí você me pergunta, ah, será que isso realmente funciona? Bom, olha só a quantidade de pessoas que me mandam mensagem todos os dias me agradecendo por estar ganhando dinheiro trabalhando aí em casa. E você pode ficar em paz também porque essa forma de ganhar dinheiro, ela é 100% honesta e 100% segura. E não tem nada a ver com pirâmide financeira, marketing multinível, não tem nada a ver com apostas e assim sucessivamente. Tem interesse ou curiosidade em saber como funciona? Clica no primeiro link do comentário fixado, me chama no meu WhatsApp que eu estou te esperando. Deus te abençoe. Essa é a oportunidade ideal pra você começar 2024 com um dinheirinho no bolso. Tamo junto. Não esquece, vai aqui no comentário fixado e conversa com o Tom Dimas, ele descobriu várias formas de você trabalhar na internet e ganhar um dinheiro real, um dinheiro honesto. Vai lá, fala com ele. Meus queridos heróis, eu ainda não terminei de assistir Avatar, beleza? Eu estou no terceiro capítulo, terceiro capítulo e eu confesso pra vocês que eu não estou gostando, tá? A gente já fez a resenha do primeiro capítulo aqui no canal, o Elvis e eu assistimos o primeiro capítulo pra trazer pra vocês como que deu início aí essa série Avatar. Primeira impressão, né? Primeiras impressões e blá, blá, blá. A gente falou e demos a nossa nota pro primeiro episódio. Primeiro episódio, ele fica muito aquém do que nós esperávamos. Nós esperávamos um Avatar mais fiel. Nós esperávamos um Avatar com mais essência de Avatar. e infelizmente não tem. A série é muito bonita visualmente, cara. Muito bonita, efeitos especiais são muito legais, mas as lutas, coreografias e as atuações são muito ruins. O diretor é muito ruim, aliás, os diretores, todos eles são muito ruins. E isso prejudicou demais a nossa experiência no primeiro episódio. Mas isso aqui que a gente vai ler agora, cara, isso aqui só comprova que essa galerinha, tanto atores como produtores, eles só pensam em politizar as coisas, cara. Infelizmente. E quem é esse ator, cara, pra falar da política de um país que ele não conhece? Ele não conhece nem o Avatar direito. E imagina o Brasil, né? Vamos lá, vamos ver o que ele falou aí. Senhor do Fogo é Bolsonaro? O mais curioso dos bate-papos foi com o núcleo da Nação do Fogo. Paul Sang-yoon Lee, tio Iron, na série, e Daniel Kim, Senhor do Fogo, sentaram no divã para comentar as ações de seus personagens. Iron é um personagem fascinante, porque ele estava na linha sucessória para ser o próximo Senhor do Fogo, até que ele perde o que mais amava, o seu filho. E isso muda o caminho que ele estava seguindo. Essas perdas o forçam a reavaliar o que era importante. Então, ele vê Zuko como alguém que precisa de compaixão e amor que ele não recebe do pai. Então, ele o coloca sob suas asas e lhe dá conselhos para Zuko encontrar seu próprio caminho. Encontrar o que ele realmente quer. Mas ele nunca diz o que Zuko deve fazer. Só lhe dá opções. Eu acho isso bonito. Disse Paul Sung-yoon Lee. A gente leu primeiro o comentário do Jung-yoon Lee para vocês prestarem atenção na diferença com o comentário do outro ator que vai citar o Bolsonaro. Esse personagem, o Iron, o núcleo do Zuko ali realmente é o mais interessante. O Iron é o velho tio do Zuko. É isso aí. Para você que não conhece. Para nós, é um dos personagens mais fascinantes da animação. Aqui no live action, ele não é tão fascinante assim, mas continua sendo um bom personagem. É, continua sendo o melhor, né? Ele continua sendo o melhor da história e tem significados, tem camadas. Por isso que o ator falou do que realmente é importante. Falou da jornada dele, da escolha dele de acompanhar o sobrinho ao invés de querer ser o rei do fogo e tudo mais. Então, ele falou de algo interessante. Porque o personagem é interessante. Agora, vamos ver o que o outro cara fala aí. Como é que ele cita o Bolsonaro? Ao explicar as motivações do principal vilão de Avatar, Daniel Kinn evocou a memória do ex-presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Para todo papel, você precisa pensar o que faz com que seu personagem seja daquele jeito. Nós vemos pessoas por fora como vilãs, mas ninguém se considera um vilão. Se você olhar na política, você é do Brasil, certo? Se você olhar para alguém como Bolsonaro, as pessoas têm opiniões fortes sobre o Bolsonaro. Para algumas pessoas, ele é um herói. Para outras, ele só pode ser um vilão. Mas, com certeza, ele não se enxerga como um vilão. Meus queridos heróis, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aí, três segundos para vocês responderem. O Daniel Kinn é uma pessoa de esquerda ou de direita? Tony, já tem mais de um ano que o Bolsonaro não é o presidente do Brasil, cara. É, mas ninguém esquece. O cara simplesmente tem na cabeça dele o Bolsonaro como um geno... O Ozai é um genocida. É um assassino cruel. É um fascista. É um fascista, exatamente, cara. Então, assim, na cabeça dele, o Bolsonaro é isso. Por quê? Porque pintam a figura do ex-presidente dessa forma. E esse Daniel Kinn vem aqui falar uma asneira dessa. Cara, assim... Ai, meu Deus, eu estou me segurando, Tony, para não extrapolar com esse cara. Mas o conselho que eu dou para ele é... Cala sua boca e interpreta um personagem. O Ozai, você teria que se espelhar no Kim Jong-un, por exemplo. No Mao Tse-Tung, por exemplo. Não, esses caras esqueceram. No Fidel Castro, por exemplo. Eles esqueceram. No Nicolás Maduro, por exemplo. E se você quisesse fazer alguma relação com a política brasileira, Por que que tu não usou o presidente atual? Essa comparação que ele fez com o Bolsonaro não existe, cara. O Brasil vive numa democracia. O Ozai vive numa ditadura. O Ozai é um rei onde ele é um ditador. Onde ele sai matando as pessoas, sai destruindo as pessoas. É, ele quer controlar os outros reinos, né? Ele é um imperialista. Ele acredita que todo mundo tem que ser dominado pela Nação do Fogo. É, ele é o cara que o Estado, né? O Estado tem que dominar tudo. É como o Elvo citou, Nicolás Maduro. O próprio Lula tem esse pensamento. Você sabia que o Lula tem esse pensamento? É o comunismo, né? É o comunismo. Que o Estado tem que ser o dono de tudo. Que o Estado tem que dominar. E que as picadinhas em crianças devem ser obrigatórias, Mesmo sem a comprovação científica da picadinha. A interrupção de bebês até os nove meses. Inclusive, quase que foi aprovado agora, né? Quase que foi aprovado. Quase. E o que aconteceu? Na campanha, você não poderia dizer que o Lula era a favor do aborto. Porque era fake news. É. Todo mundo que falava tinha ali o seu vídeo derrubado, Alguma coisa, porque disse que era fake news. Tá aí a prova, né? E agora aprovado, né? Tony, outra coisa. Essa comparação que ele fez com o Bolsonaro é simplesmente esdrúxula. Porque todas essas pessoas, como o Daniel Kim, que são de extrema esquerda, Vêem qualquer pessoa que é à sua direita como extremista de direita. E são ignorantes ainda ao ponto de relacionar os conservadores com fascistas. Entendeu? Como Tony falou, o Ozai é um fascista. Ele usa da força pra chegar nos seus objetivos. E a nação do fogo destruiu a nação inteira, que foram os dobradores do ar. Justamente pra eles conseguirem matar o avatar que nasceu ali nos dobradores de ar. Então não há nenhum paralelo com o que Bolsonaro fez. Não há nenhum paralelo com qualquer líder conservador hoje no mundo. Não há, porque, Elvis, o governo de esquerda, ultimamente, o que é que estão fazendo? As pessoas não podem falar. As pessoas não podem dizer as suas opiniões. Canais estão sendo desmonetizados. Canais estão sendo excluídos da plataforma, dessa plataforma aqui que vocês estão assistindo. E de outras plataformas. O Rumble saiu do Brasil por causa disso. Entendeu? O Rumble. Uma plataforma que estava crescendo aí, que era um grande rival aqui do YT, cara. Um grande rival. O X estava sendo dominado. Se não fosse o Elon Musk que tivesse comprado aí. Com menos de esquerda, progressistas, como esse que está agora no Brasil. Esses, sim, são ditadores. Esses, sim, são faces, meus queridos heróis. Os verdadeiros faces. Se o cara quisesse fazer um comparativo, ele deveria fazer com esse governo atual. É diferente a forma militar, né? Não está acontecendo uma guerra aqui no Brasil com nenhum outro país e tal. Mas, por enquanto, porque o próprio presidente acabou de falar uma asneira contra Israel, meus queridos heróis. Que, se não fossem os deputados ali para colocar panos quentes, Israel tinha cortado relações completamente com o Brasil. Entendeu? E daí, para o início de uma guerra, é daqui para ali, Elvis. Esse foi o vídeo de hoje, meus queridos heróis. Mas a gente quer saber a sua opinião. E aí, Daniel Kim, tem alguma coisa na cabeça dele? Ele entende de alguma coisa da política brasileira para fazer essa comparação esdrúxula? E a mídia brasileira adorou isso aí, né? Adorou isso aí, adorou. Adorou, adorou. Fizeram aí essa matéria, mas nós estamos aqui para contrapor. Daniel Kim, você até que é um bom ator, mas como a maioria de seus pares, tu não entende nada da vida real. Não venha aqui cagar a regra, falar besteira do Brasil, que tu não entende de nada. Deixa seu comentário aí, meu querido herói. Não esquece que aqui, no link, no comentário fixado, esse entende de alguma coisa, que é o Tom Dimas. Esse sim, está aí para te ensinar a ganhar dinheiro pela internet de forma honesta e segura. Tem muita gente já ganhando dinheiro com ele, aprendendo a trabalhar na internet. Você pode ser o próximo. Vai lá, aproveita. Tom Dimas está aqui no comentário fixado. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, heróis e mais. Mais!